Em Belém do Pará, onde foi isso? A brilhada dos dois, Deus enviou Um partido de fogo para a luz de Deus Era de novecentos e dez A centena de Deus, o Brasil chegou Cuidando da luz brinda e também do dor A volta brilhada e nunca mais deixou Eu me desculpo, o meu irmão A volta brilhada e nunca mais deixou Eu me desculpo, o meu irmão Tu me desculpa, sem leia, que foi uma decisão Mãe, eu te digo pra mim, que eu te mando Eu me desculpo, o meu irmão 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 A centena de Deus, o Brasil chegou Cuidando da luz brinda e também do dor Eu me desculpo, o meu irmão A volta brilhada e mesmo do dor A volta brilhada e nunca mais deixou Teu corpo e brilho, meu irmão Vindo de mistério, a semelha tem Mas o sol escrito, a paz me dando bem Não lembro mais nada, mas tem muito medo É dancinho de dancinho ao vivo A semelha viveu, o Brasil chegou Cuidando a dor de cair, também lutou A falta que ele abriu, o que a paz me E o que ficou, o seu perdão A falta que ele abriu, o que a paz me deixou E o que feitou, o seu rebanho Em cada cidade, o nosso céu A semelha de Deus, estendeu o seu pé Em cada povoado tem uma igreja E o diabo já viveu, o que a paz me deixou A semelha de Deus, o Brasil chegou Cuidando a dor de cair, também lutou A falta que ele abriu, o que a paz me deixou Cuidando a dor de cair, o que a paz me deixou E o que a paz me deixou Deus multiplicou o seu perdão A falta que ele abriu, o que a paz me deixou Deus multiplicou o seu perdão A falta que ele abriu